E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, como vocês viram no primeiro vídeo aí, né? Fiz uma overview geralzão aí desde a primeira vez que eu abri o FIFA. Agora vamos testar esse modo Foot Draft aqui, vamos ver o que a gente consegue montar na demo aqui, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Montar um elenco escolhendo entre 5 jogadores, beleza. Isso a gente sabe tudo. Será que só terão... Será que ele também vai sortear 5 formações? Pode ser, né? Pode ser, pode ser. Eu vou com essa daqui. E aí, malandragem? CR12, velho. Eu vou muito de Cristiano Ronaldo nessa. Agora eu vou escolher meus agueritos. Companhia, né? Companhia! É nóis, filhão. Aqui vai ter que dar liga com o companhia, né? Porque com o Cristiano Ronaldo já não vai dar mais. Dá uma olhadinha, Marquinhos. Nossa, olha o snipe de zagueiro da balada, velho. Nossa, o Benatia lambeu o cabelão. E diminuiu 3 milhões de pace. Nossa, zoou, mano. Eu vou de Laporte. Eu vou de Laporte porque eu sei que vem um lateral da BBVA aqui pra mim. Veio. Veio mesmo, veio o DeMarcus. Vamos de DeMarcus. Atacante, hein? Ah, moleque. Eu me lembro... Um comentário. Eu me lembro que num vídeo do FIFA Mania News que eu fiz, o penúltimo, se eu não me engano, falando que o Adúris, ele seria 82 de overall. E teve um cara lá que comentou embaixo. Mas nunca que o Adúris sai da overall que ele tá e chegue em 82 no FIFA 16. Tá aí, velho. Vai brincando com o menino. Eu vou de Griezmann, né? Pra dar uma químicasinha melhor. Enzo Pérez, né? Pra química também dá uma melhoradinha. Vamos ver meia direita. Vou de Square, né, velho. Square é o cara. Aqui ferrou. O que que é prévia da seleção? Ah, prévia da seleção dá pra ver. Oi, que malandro. Guarim, né? Só pra dar uma químicasinha maior ali. E no ataque, junto com o Tal. Ha! 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 E é ele, velho. Lakamito, que tá 83 aqui. Mas eu acredito que seja 84 a real, né? Joe Mituhart. 82 de entrosamento. Tá muito bom. Aí aqui. Goleiro. Benaglio. Quem mais? Quem mais? Nossa! Otamendi! Nome de Otamendi, velho. Nosche, Mustafa, Davi, Luiz, Kolarov e Bernard. Eu vou de Bernard. Não, não vou de Bernard, não. É... Ah, vamos ver Luiz, velho. Né? Vou jogar um pouco, ele é bom, da hora, tal. Pá, pã, pã, pãi. É... Tudo tá ficando o osso, hein? Vamos de... Matite. Quem mais? Quem mais? Ah, uns malucos estranhos agora, velho. Será que o Luiz Gustavo... Vamos de Luiz Gustavo também? Também cheio de zagueiro de volante na parada. Olha o cara aqui, minha gente. Fiz também um vídeo pro FIFA Mania, né? Se eu não me engano, não lembro se foi pra lá pro meu canal, falando do buvô que com certeza ele ganharia um upgrade pra ouro no FIFA 16. O cara jogou demais, demais, demais. Ele é muito rápido, ele cabeceia muito bem. Ele é um ótimo atacante, é um ótimo centroavante. Vale a pena, hein? Fica a dica pra vocês. Eu vou com ele. Ô tio, ô tio, não dá dessas, malandro. Vai lá, suarão. Nossa, mano, olha esse tal, né, velho? Ixi, dá até medo. Dá mais medo que a testa do Jarvin, mano. Ah, vou escolher o Firmino. Ah, erro neles. Aqui eu vou de Sirigo. Sirigo. O que mais? 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 Ó, o Belarabe aqui, malandro. Tô sem lateral direito mais, né? Coloquei lateralzinho direito aqui. E agora, quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Os caras tão querendo dar esse Bente aqui de qualquer jeito, hein? Isso é louco, cachoeira. Vem pra cá, então, Bente aqui. Vamos lá. E que a gente consegue melhorar aqui. É, não dá pra montar nada muito melhor que isso, não. Mas vamos lá. Vamos escolher o técnico. Quem será o louco, velho? José Mourinho, 86. Vamos lá. O que que é isso aqui? Trosamento do time e tal. Elenco, pan. Avança, avança, avança. Taca-lhe pau nesse carrinho. E vamos lá ver. Fechar o olho, vou contra esse aqui. Legal. Mesma coisa que tava. Aí. Estamos com este uniforme. Nossa, que timaço, mano. Desafio de habilidade e tal. Abra a partida com o sprayzinho socado no shorts. Não, vai pro medo. Nossa, tortão, mano. Posse de bola. E partiu. Vamos lá. Nossa, Zé Graça, velho. Enzo Pérez. Tocou pro mito. Aqui é assim, velho. Aqui não é pegar o Cristiano Ronaldo e chuta de qualquer lugar. Igual os caras que jogam com o Real Madrid, mesmo. Ele tá falando alguma coisa do City, acho. Acho não, ele tá, né. E a caixa? Tá lá, velho. Tá lá. Tá lá. Não consegui prestar atenção. Tava tão penetrado com as posições. Mas ele tava falando alguma coisa do City, do Sérgio Agüero e tal. Tá lá, goleirão. Fez uma defesaça, velho. Ah, legal. Essas câmeras assim que não mostram absolutamente nada. É foda. Cristiano Ronaldo, número 8. CR8. 1-0 aqui. Vai. Nossa Senhora. Esse é o Guarim, velho. Nossa, eu não dei um carrinho aqui, velho. Geralmente não... Você tá atirando mesmo, hein, ô máquina. É, deixa eu fazer um teste aqui, então. É, deixa eu fazer um teste aqui, então. É, deixa eu fazer um teste aqui. Vamos ver? É que foi na mão do goleiro, mano. Se pá, achei um bugson aqui. Um glitchzinho, né? É óbvio que toda vez que eu tentar fazer aqui, não vou conseguir 100% delas, né? Mas se realmente se concretizar essa história do glitch, eu vou fazer um videozinho pro glitch. Tocou. 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 Sai daqui, feio. Ó, cruzamento na área. Todas as bolas o time consegue alcançar nesse cruzamentinho aí. Primeiro carrinho. Eu não sei como tá o cruzamento pra área. Deixa ele cruzar. Não, talvez esteja até razoavelmente normal. Mas eu tenho certeza que essa bola não tá normal. Essa cruzada de fora da área pra dentro, manja? Oi, que da hora, mano. Olha ali no chão, véi. Nossa, Companhia C. É uma vergonha pra esse Brasil, hein? Colorov. E aí a Turi volta. Ih-ha! O cara, o cara dá risada, tio. Ah, depois eu vou tentar ouvir o que ele falou. Mas a hora que bateu a bola no giz, ele deu risada, tá ligado? Ai, tio. Não faz isso, não. Vou testar de novo isso aqui. Ah, mano. Vai entrar. Certeza absolítica, véi. Que essa bola vai entrar. É só pegar um cara que chuta bem e ele vai fazer essa bola entrar. Eu tô falando. Vai entrar, véi. Ai, tiozão. Assim você me mata. Ai, tiozão. Vamos ver uma faltinha com... Ah, safados. Já andaram, né? 78 de falta, cara. Nossa, quem cobra falta naquele Real Madrid lá? É, véi. Olha os sprayzinhos e tal. Se ele tem 78 de falta... Imagina o Pirlo batendo falta, véi. Nossa senhora. Vai entender, né? CR8 mitando, véi. Ai, ai, ai. Vai deixar os zaba leves, assim? Cruza. Isso, meu... Nossa, mas também uns cruzamentos que é falar a verdade pra você, hein? Cruza, infeliz. Não vai achar buraco aqui, véi. Ó. É pra cruzar, cara. Mas como você é chato. Olha essa roupinha do Heart. Que ridícula, véi. Fez o lançamento. Deu um toquinho lá pra cima. Ali. Tal. Pan. E o Heart lá na frente, hein? Opa. Quem que é esse tiozão aqui? Aspila. Guarim. Demarco. Nossa senhora. Por que que eu tô testando isso, né? Porque, assim... Se a gente pega um jogador que realmente chuta bem do meio campo ou da onde seja... É que tá apertado, né? Eles tão perdendo de 2x0 e tal. Então eles dão uma apertadinha na marcação. Mas... Se a gente pega um jogadorzinho que chuta bem... Se a gente pega um jogadorzinho que chuta bem... Bem, né? Por exemplo... Deixa eu fazer uma alteração aqui. Deixa eu tirar o Pérez. Puta, velho. O Páreiro não tá aqui, né? Legal. Bom, tiro o Griezmann. Coloco o Suárez. Né, galera? Tô tentando bastante aquele chute. Porque eu sei que vai dar certo. Eu sei que é um... É que esses caras chutam mal pra valer, viu? Mas se você pega... Um... Parerro da vida aí... Você vai marcar toda hora, mano. Vai então, meu filho. É isso aí que eu tô falando. Entendeu? Você pegar livre do meio campo... O cara vai marcar, mano. Sem zoa. Eu vou fazer uns cortes no... No vídeo, né? Esse aqui eu não vou deixar ele inteiro, não. Porque eu tentei demais os long shots aqui, manja. Então, ficou meio chato, assim. Não consegui fazer nenhum gol. Porque o outro time, o Manchester City, não deu espaço, né? Pra... Pra fazer. Mas se pega aqueles adversários que já dão um pouco mais de espaço. Não tentei Finesse também. Bom, obviamente, Cristiano Ronaldo foi o melhor, né? CR8. Mitou. Melhores momentos. Gol, 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 gol. Tal. Defesa do Joe Hart pra cá. São poucos melhores momentos, né? Mas tudo bem. Galera, o que eu posso frisar aqui é que... Tá mais rapidinho, realmente. Só que... Vai rolar gol no meio de campo. Bom, galera. Eu vou fechar o vídeo dessa forma. Rapidinho. Eu ia fazer mais algumas... Alguns comentários, né? Mas eu vou deixar pro próximo vídeo que vai ser bem bacana. Falou, um abraço, valeu.